Amores, comecei mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus amores, curte, comenta, faça comentário. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo e com as crianças aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje no vídeo eu vou tá aí fazendo uma broa aqui de milho. Eu não tenho os ingredientes certinhos aqui, mas vou tá botando algumas coisas que eu tenho aqui em casa. Bora ver que vai dar certo essa broa. Eu tô com uma vontade de comer essa broa. Mora muito tempo já, tô falando o que eu vou fazer. Eu nunca faço, mas hoje eu resolvi tá fazendo essa broa pra tá tomando café da tarde. Já tá de tarde aqui já. Eu vou tá fazendo pra mim, pras crianças, tá comendo aqui do café da tarde. Uma broa. Espero que vocês gostem do vídeo. Onde que eu moro aqui, gente? Tá muito, muito calor. Comente nos comentários aí. Onde vocês moram também tá muito calor assim. O que que dá um calor? O meus filhos tá aí tomando banho dentro da caixa d'água. Porque a caixa d'água está suja. Eu não vou lavar ela. Ela tá enchendo de novo. Aproveitei e deixei as crianças tomando banho lá um pouquinho. Porque tá muito calor. Vou mostrar um pouquinho lá pra vocês. Eles tomam no banho. Ó, gente. Vou tá mostrando pra vocês, ó. Aqui as crianças no banho. Aqui, Wesley. Fala pro pessoal. Ó, Wesley. Tá muito, muito calor, gente. Tá muito sol ainda. Já tá umas três e pouco aqui. Vai dar quatro horas. Mas tá muito calor. O sol. Vou aumentar o sol. Como eu tava falando com vocês no outro vídeo, meu esposo já tá começando a levantar já os tijolos já, ó. Da nossa casinha. Aqui é a roupa que eu tinha lavado, gente. Aproveitei o sol. Lavei tudinho, né? O sol. Porque aqui suja a roupa direto por causa das crianças. Lavei também o meu tapete também de novo. Ó, tudo levantadinho já. Graças a Deus. Ó, aqui também, ó. Tudo levantado. Falta pouco, gente. Pra mim tá entrando a minha casinha. Graças a Deus. Eu vou fazer um tour pela minha casa aqui. Vou mostrar tudinho pra vocês. Como vai ser. E é isso, meus amores. Meus amores. Esse grande diante que eu vou tá botando. Eu vou tá botando isso aqui, ó. com o chubus. Ele é muito bom. Eu gosto de fazer bro com isso. Quando eu faço bro, eu faço com ela. Quando eu faço um bolo de milho, eu faço com ela. Que é muito bom. Boto também um pouquinho de trigo. Vou botar um coco ralado. Tinho aqui em casa, um pouco. Manteiga e vou tá pedindo pro meu esposo pra eu tá comprando ovo ali. E eu vou tá fazendo. Vamos mostrar tudinho pra vocês. Tomara que dá certo. E é isso. Vou tá botando também um pouquinho de óleo. E é isso. Meus amores. Antes eu tava fazendo bolo. Eu vou tá indo lá na casa do meu filho. Pertinho aqui de casa agora. Que ele vai se mudar. Ele tava limpando a casa pra ele se mudar. Agora vai ser bem perto da minha casa, que é a casa dele. Ah, eu vou lá. Vou mostrar pra vocês. Como tá a casa dele lá. E vou ver como eles tão se virando lá. Ontem eu fui lá na casa dele. Ajudei a eles pintar lá um pouco. Agora eles tão lá pintando. Vou mostrar pra vocês. Como eles tão pintando. E mostrar um pouquinho lá pra vocês. A casa do meu filho. Da minha nora. Quando eu chegar de lá, eu faço bolo. E é isso. A casa do meu filho. E aí Eu faço bolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já cheguei aqui já, ó, aqui a casa dele, que vão se mudar, se mudar amanhã pra fim. Ué, gente! Ficou mais caro, né, aqui agora. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Tá pintando banheiro? Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Meus amor Eu já cheguei já da casa do meu filho Agora vou estar aí fazendo um bolo Vou mostrar um pouco Para vocês É a casa onde ele vai se mudar amanhã Talvez eu grave também Eu ajudando ela Na mudança Talvez eu grave Vou ver aqui Mas vamos parar de falação Vamos para o nosso bolo Tomara que dê certo Tomara que dê certo Porque não dá Toma vontade de comer essa broa Esse bolo de milho E vamos ver Gente, não repara não Essa música aí, o barulho é o vizinho aqui do lado E é isso Gente, vou estar botando açúcar Primeiramente Faz muito tempo que não faço Esse bolo de milho Muito tempo mesmo que eu não faço Eu não faço a medida não, gente Vou botando Do jeito que eu sei que está bom Não estou fazendo a medida não Caiu 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 Ó, primeiro eu vou estourar o ovo aqui Que pode estar ruim Quando você usa já comigo Já, gente Então tá E botando O ovo Para fazer o bolo O ovo está estragado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL